o salão graça e paz eu sou pastor jefferson anderson seja bem-vindo a mais uma oração eu quero fazer uma oração pela sua vida sentimental e você está precisando do amor urgente você que não encontrou a sua caramidade você que não está conseguindo casar você que não arruma uma pessoa de deus você que quer namorar e não está encontrando ninguém deus vai te abençoar deus vai colocar a pessoa amada na sua a sua vida sentimental vai ser resolvida você vai ter um casamento abençoado e você que está casado está tendo problemas em seu casamento em seu relacionamento com teu esposo ou com tua mulher eu quero estar apresentando o seu casamento para deus e deus vai entrar com seu poder sobre o teu casamento afastando todo mal todo levante tudo que está atrapalhando o seu relacionamento vai cair por terra em nome do senhor Jesus esta oração é para sua vida sentimental fluir bem tanto para você que já é casado e para você está querendo a pessoa amada Deus vai te abençoar poderosamente você vai dar o seu testemunho em nome do senhor Jesus mas antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua reflexão que se encontra em Mateus capítulo de número 7 a partir do versículo 7 que diz assim pedir e dar-se-vos-á buscai encontrarei-se batei e abrir-se-vos-á porque aquele que pede a gente recebe e o que busca encontra e o que bate se abre e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente se vós pois sendo maus sabei dar boas coisas aos vossos filhos quanto mais nosso pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedi amém e amém a palavra de Deus aqui em Mateus 7 7 é o próprio senhor Jesus falando e nos ensinando às vezes nós temos em nossas mentes pensamos que Deus não nos abençoa não devemos pedir a Deus bênçãos de uma pessoa amada ou que que aquilo é pecado não casamento é de Deus Deus ele pode nos realizar colocar a pessoa certa inclusive eu falo para você se você pedir uma pessoa de Deus em sua vida se você fizer um propósito em sua vida pedindo-lhe uma pessoa abençoada Deus vai enviar coisa boa para você Deus vai enviar uma pessoa de Deus basta você entender e esperar em Deus você tem que ter calma e paciência na sua vida sentimental não se desespere porque Deus ele também nos abençoa sobre a nossa vida sentimental nós temos que entender isso às vezes nós se precipitamos às vezes nós tomamos a frente pensamos que nós estamos desamparados pois a palavra de Deus está falando o próprio senhor Jesus que Deus ele nos ouve e se nós pedirmos algo para ele ele não vai te dar uma serpente ele não vai te dar algo ruim ele vai te dar coisa boa e isso você tem que já materializar na sua mente você tem que ter fé você tem que buscar com fé você tem que tirar toda a dúvida da sua vida você tem que tirar tudo o que está atrapalhando não adianta você fazer uma oração Deus vai me abençoar e depois soltar a palavra de dúvida não sei Deus pode ser que não me abençoe não Deus vai te abençoar porque a palavra de Deus ela está dizendo você tem que trazer isso a sua mente materializar com fé o que é a fé a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e não se vêm você espera um namoro você você espera um casamento você não vê você espera a fé é a certeza das coisas que nós esperamos não temos ainda em nossas mãos ou em nossas vidas a fé é aquilo que nós acreditamos em Deus e mesmo naquele momento nós nós não temos ainda nós temos a certeza que nós já a possuímos que nós já fomos abençoado isso é fé a fé a fé é incondicional a fé é a certeza não é a dúvida por isso que é impossível agradar a Deus sem fé é impossível porque Deus nós nós não vemos nós sentimos nós vemos sobre as nossas vidas as coisas acontecer as respostas que Deus nos dá nós temos que ter esta fé que Deus existe e Deus é galardoador se nós não cremos se nós não acreditarmos se nós não tivermos fé a nossa vida não anda como está dizendo em Mateus 7 7 a partir do versículo 7 a palavra de Deus ela diz Deus nós pedimos para Deus algo Deus vai dar Deus ele vai nos abençoar no tempo certo na hora certa Deus vai te dar o que você está precisando se você não está arrumando ninguém na sua vida se há algo travando a sua vida sentimental nós vamos fazer a oração para tirar todo tipo de obra maligna da sua vida todo tipo de levante sobre a sua vida sentimental mas eu quero que você tenha a certeza na sua cabeça na sua mente que Deus já te abençoou Deus já tem a pessoa certa para a tua vida e você que está vivendo um casamento de brigas com tênis traições tripulações Deus eu também vou estar apresentando o seu casamento a Deus e Deus vai entrar com a providência Deus vai colocar todo este mal por terra em nome do Senhor Jesus Deus vai abençoar a sua vida peça com fé peça com descrição eu quero uma pessoa assim eu quero uma pessoa assim eu quero uma pessoa desse jeito põe no papel leia todos os dias e você vai ver que Deus vai mandar a pessoa do jeitinho que você pediu do jeitinho que você quer em nome do Senhor Jesus Deus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder feche os teus olhos coloque as mãos sobre o teu coração e fique em concordância comigo soberano Deus pai eterno criador dos céus e da terra eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença Pai eu te apresento esta pessoa esta pessoa Deus que está precisando de uma pessoa amada esta pessoa pai que a tua vida sentimental está amarrada esta pessoa que precisa de um milagre sobre a tua vida sentimental esta pessoa que está sozinha a Deus esta pessoa pai que já não quer mais ficar sozinha em nome do Senhor Jesus que o Senhor entre Deus com tua providência que o Senhor destrave a vida sentimental desta pessoa que o Senhor Deus envia a pessoa amada em nome do Senhor Jesus pai que o Senhor que o Senhor tire todo e qualquer impedimento sobre a vida sentimental desta pessoa que o Senhor destrave que o Senhor entre com a tua providência que o Senhor Deus dê pai o namorado uma esposa abençoada em nome do Senhor Jesus para esta pessoa que te clama que te busca esta pessoa Deus que pede por um companheiro por uma companheira que o Senhor Deus que o Senhor entre com a tua providência colocando por terra todo impedimento todo tipo de amarração sobre a vida sentimental desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe e dê um casamento abençoado em nome do Senhor Jesus Jesus pai neste instante neste momento eu apresento Deus a vida desta pessoa esta pessoa pai que não sabe o que está acontecendo em seu casamento esta pessoa pai que o amor acabou em seu casamento esta pessoa que vive momentos de brigas esta pessoa que só está vivendo momentos difíceis em seu relacionamento Pai que em seu relacionamento pai que o nome do Senhor Jesus que o Senhor coloque por terra tudo que está amarrando o casamento desta pessoa tudo que está atrapalhando o casamento desta pessoa em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe a vida sentimental repreenda Deus todo mal todo tipo de levante em nome do Senhor Jesus Pai, se há algo consagrado pelo inimigo se há algo Deus enviado do inimigo sobre o casamento, sobre a vida sentimental desta pessoa caia por terra agora, vai saindo agora em nome do Senhor Jesus, todo mal e levante sobre o casamento desta pessoa caia por terra agora, vai saindo da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus Pai, neste momento Deus, eu apresento a cada pedido de oração a cada nome colocado aqui nos comentários que o Senhor Deus visita Pai, a cada um deles que o Senhor coloque por terra toda manifestação contra a vida desta pessoa apresentada aqui nos comentários que o Senhor abençoe, que o Senhor tire todo impedimento sobre a vida sentimental, sobre o casamento em nome do Senhor Jesus, todo mal tudo que está assolando a vida desta pessoa aqui nos comentários em nome do Senhor Jesus que o Senhor entre com a Tua providência e o Teu poder Pai, se esta pessoa foi enfeitiçada se esta pessoa, Deus foi colocado o Seu nome Pai no feitiço, em nome do Senhor Jesus toda bruxaria, todo tipo de feitiço todo tipo de obra, de macumba eu repreendo sobre a vida desta pessoa agora, sai, vai embora em nome do Senhor Jesus Pai, que o Senhor faça Tua restauração completa que o Senhor abençoe este Pai que precisa de uma restauração em Seu casamento que o Senhor abençoe poderosamente Pai esta pessoa que precisa casar esta pessoa que procura por um relacionamento procura uma pessoa de Ti que o Senhor Deus abençoe poderosamente que o Senhor Deus coloque a pessoa amada no caminho desta pessoa em nome do Senhor Jesus destrave a vida sentimental destrave Pai, tudo aquilo que está impedindo a vida sentimental tudo que está impedindo a vida desta pessoa em nome do Senhor Jesus abençoe Pai, esta pessoa para que esta pessoa seja feliz com um companheiro, com uma companheira em nome do Senhor Jesus é isso que eu te peço Deus e já te agradeço amém e amém Deus visitou o seu casamento Deus visitou a sua vida sentimental se você anda passando dificuldades em seu casamento Deus já entrou com a providência Deus já moveu o teu poder todo mal, todo tipo de obra que está atrapalhando o seu casamento já caiu por terra em nome de Jesus você que precisa de uma pessoa amada você que busca uma pessoa para a sua vida para ser o seu companheiro a sua companheira Deus vai mover céus e terra para te abençoar porque Deus Ele abençoa aquele que o busca você pedindo algo a Deus Deus vai responder como diz o Senhor Jesus que os homens sendo maus dão boas coisas a seus filhos Deus Ele vai dar boa coisa para você porque você é filho filha de Deus em nome do Senhor Jesus Deus vai te abençoar poderosamente grandemente creia no tempo e na hora certa você estará recebendo a tua bênção o teu casamento em nome do Senhor Jesus e isto vai ser breve em tua vida deixe aqui nos comentários o seu testemunho se inscreva aqui no canal até a próxima oração Deus te abençoe o teu casamento a tua bênção ele vai te abençoar o teu casamento Tchau, tchau.